Oi, pessoal. Nesse vídeo a gente vai começar falando sobre algumas funções importantes para a sequência, como o enumerate e o zip. Em seguida, a gente vai falar um pouco sobre dicionários, conjuntos e comprehensions. Vamos lá? Gente, vamos começar falando sobre funções embutidas do Python, certo? A primeira função que a gente vai ver é a enumerante, tá? Muitas vezes, quando a gente está fazendo um loop com fo, por exemplo, a gente quer manter o controle do índice da interação, certo? Então, a gente vai conseguir manter esse índice justamente com o enumerate. O enumerate, ele vai retornar uma sequência de tuplas do índice com o valor, certo? Então, vamos ver aqui no código. Nesse print, pessoal, no lado esquerdo, a gente tem o valor do i, certo? Que é o nosso índice, que antes a gente não tinha. E do lado direito, o valor da interação, certo? Que a gente já tinha no nosso nosso foco comum, tá? Agora, a gente vai ver a função para ordenar listas, certo? Que é o sorted. Bem simples, né, pessoal? O sorted, basicamente, ordenou essa listazinha que eu passei por parâmetro, certo? A gente também pode fazer isso, inclusive, com strings, tá? Pronto. Duas listas diferentes, ordenadas. Veja que na string, até o espaço, espaço em branco, ele ordenou colocando no começo, certo? Próxima função é a função zip, tá? A função zip, ela vai casar, digamos assim, né? Duas listas e gerar uma tupla desses casamentos, tá? No código vai ficar mais fácil de ver, vamos lá. Na verdade, pessoal, a função zip retorna um objeto do tipo zip, certo? Então, a gente converte bastante para uma lista para conseguir visualizar aqui, como eu fiz aqui para ter esse print, certo? Para finalizar as principais funções, a gente vai ver o Reversed, certo? E assim, sem mistério. Ele vai pegar uma sequência e colocar na ordem reversa, tá bom? Pronto. Como vocês podem ver aqui, os valores de 0 a 9 agora estão basicamente de trás para frente, certo? Pessoal, agora a gente vai mudar um pouco de assunto, a gente vai entrar no top 2 desse vídeo, que são dicionário, certo? Os dicionários, eles são estruturas de dados mais importantes do Python, na minha opinião. Basicamente, os dicionários são estruturas flexíveis, certo? De pares de chave-valor. Essas chaves e esses valores podem ser quaisquer objetos, certo? O jeito mais simples de criar dicionários é colocando a lista de chave e valores e separando a chave e valor usando dois pontos, certo? Vamos ver aqui no código que vai simplificar um pouco. Pronto, pessoal. É dicionário criado, certo? Reparem que a chave e os valores podem ser quaisquer objetos, mas as chaves não podem ter repetições, certo? Para a gente inserir um elemento, basicamente, a mesma forma, certo? Só que utilizando colchetes. Então, vamos lá. Pronto, pessoal. Adicionamos, certo? Um novo valor e fizemos uma alteração, mostramos aqui, na verdade, o valor B acessando com a chavezinha do B, certo? Ele mostrou 1, 2, 3, 4, essa lista que estava associada com o B, certo? Outra funcionalidade interessante é verificar se uma determinada chave está no dicionário, certo? Como que a gente faz isso? Retornou o true, né? Como vocês podem ver, porque a chave B está realmente dentro do dicionário 1, certo? E como é que a gente pode remover valores de um dicionário, certo? Basicamente, tem duas opções para a gente fazer isso, usando o DEL ou o POP, certo? A diferença, no final das contas, é que o POP, ele retorna o valor que foi removido e o DEL não retorna, certo? Vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Esse é o dicionário 1 para a gente ter como base. Pronto, pessoal. Como vocês podem ver, o valor removido aqui foi impresso, porque o POP, ele retorna o valor que a gente removeu. Já no dicionário, no DEL, que a gente usou aqui para remover a chave e o valor do A, ele não retornou nada, né? A gente pediu só para imprimir realmente o dicionário 1, que já não tem mais a chave e o valor do A e o qualquer valor, beleza? Então, pessoal, o próximo assunto são os conjuntos, certo? Conjuntos em Python são iguais aos conjuntos da matemática, certo? São a coleção não ordenada e sem repetição, tá? A gente vai conseguir criar conjuntos ou com a função set ou com chaves, certo? Então, vejam aqui. Beleza, gente. Vocês estão vendo que as duas formas geram conjuntos iguais, certo? Como vocês podem ver. Todas aquelas operações matemáticas vão ser aceitas nesses conjuntos, certo? As operações na matemática que a gente vê no ensino meio, por exemplo. Interseção, diferença, diferença simétrica, tudo vai ser aceito, certo? Vamos ver no código agora. Primeiro, a gente vai criar dois conjuntos para a gente brincar um pouquinho aqui, certo? Para fazer a união, basta usarmos o union, certo? Como vocês podem ver aqui, a união foi feita corretamente, certo? Para fazer a interseção, basta a gente usar também o comando interception. Beleza, gente. Como são muitas operações, eu vou deixar esse link aqui disponível para vocês darem uma olhada, certo? Gente, para finalizar essa aula, a gente vai ver um dos recursos mais legais do Python, que são os comprehensions, certo? Esses comprehensions vão permitir que a gente crie novas listas de uma forma bem concisa, filtrando elementos, fazendo transformações, enfim. Eu vou escrever aqui como se fosse um piscador códigozinho de como seria a criação de uma lista na forma tradicional e usando o list comprehension, certo? Pronto, gente. Aqui em cima, a gente diz qual a expressão que a gente vai criar, usar para criar os nossos novos elementos, certo? Baseado nos elementos da lista, da coleção, certo? Agora a gente viu que a gente viu mais ou menos como essa tradução, certo? De list comprehension da forma tradicional para list comprehension, certo? Vamos fazer uma list comprehension de verdade, que funciona, certo? Vejam que a gente pegou cada elemento da lista profissões menos o elemento piloto, que tem menos de 100 letras, né? Está nessa condição aqui e deixamos todo mundo maiúsculo dentro dessa nova lista aqui, certo? Uma extensão natural desse conceito é o uso com dicionários e conjuntos, certo? Então, vamos ver também aqui no código. Então, pessoal, veja que a sintaxe é praticamente igual, tanto para listas quanto para dicionários e conjuntos, certo? Beleza, gente, a gente vai ficando por aqui com essa explicação sobre dicionários e conferências em Python, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, comenta aqui embaixo que nós vamos tentar responder o mais rápido possível. Até mais!